De Montevidéu, no Uruguai, você acompanha agora todas as emoções de mais uma classificatória internacional ao freio de ouro. Pra quem já acompanha há algum tempo o avanço da prova no país, o que chama a atenção mesmo é a qualificação dos jinetes de lá. Cláudio Fernandes, Pablo Duran e Soledad Ferreira sempre marcam presença na classificatória de Montevidéu. Pela torcida, é fácil perceber que tratam-se de jinetes uruguaios. Soledad é a única mulher em pista e serve de exemplo para as novatas. Este ano, Soledad vem com uma fêmea de peso, Carrasca Del Chamamé. A égua foi escolhida reservada a grande campeã na exposição do Prado e cesta colocada no movimento à la Renda da FIC. No freio, estreou este ano. Quem também rouba a cena por aqui é o jinete Juan Miguel, também uruguaio, de apenas 22 anos de idade. Essa renovação é importante, que esses jinetes provavelmente terão uma boa projeção para o futuro. Juan monta desde criança, mas assumiu a profissão de treinador há três anos. Me gusta, intento fazer o melhor possível e treinar, deve ser a renovação, não sei. Além de chamar atenção pela pouca idade, Juan demonstra qualificação em pista. No campo 1, montando o Jaguel Rueva 629, marcou a melhor média entre todos os finalistas da classificatória. E dali pra frente, o desempenho só se mantém. Entre os machos, destaque para a Mapache da Rio Bonito, finalista do freio em 2012, que chamou a atenção por ser o primeiro cavalo na história da modalidade a gabaritar todas as andaduras. Mapache é um dos principais reprodutores da cabanha Rio Bonito, da cidade de Ponta Grossa, Paraná. E este ano volta às pistas com o jinete Zeca Macedo. Sabe, receber a pressão da competição com grande galhardia, isso é importantíssimo. Vamos então ao resultado da classificatória. Entre as fêmeas, duas éguas marcam mais de 18 pontos de média final e garantem vaga para esteio. Detalhe, ambas de criadores uruguaios. O segundo lugar fica com Juan Miguel Vivo e Jaguel Rueva 629. Expositores, irmãos Vivo Roiseco. Soledad Ferreira e Carrasca del Tiamamé vencem a classificatória. Proprietário, Tomás Gurmendes. É a primeira égua que sacamos a competir e até agora vem invicta porque ganou na credenciadora e ganou na classificatória. É uma égua com uma morfologia importante. Em qualquer das classificatórias brasileiras seria uma égua que sairia no pelotão da frente. Como todo o mundo, todos os anos queres chegar a Astello e é como um objetivo cumplido, de volta a estar aí. Então, a verdade, é uma emoção impressionante. Entre os machos, três conjuntos carimbam o passaporte para esteio. Marcelo Mogli e Donde Está 110 Atrovador ficam com o terceiro lugar. Proprietários, Adriano e Guilherme Malman. Cabanha Atrovador. O segundo lugar vai para Gabriel Marti e vencedora A. Expositora, Tisa Monteiro de Quadros. Izeca Macedo e Mapache da Rio Bonito somam 20 pontos 336 e garantem o primeiro lugar. Expositor Rui Demeterco, Cabanha Rio Bonito. Iniciamos no meio dos gaúchos, no meio dos uruguaios. Isso para nós foi muito importante. É um cavalo que sempre marca quase que pontuação máxima nos seus andares e foi o que aconteceu aqui em Montevidéu. Um cavalo que vai chegar com chance também de brigar por um dos freios, com certeza. Muito completo, muito chegador, calo que não se acovarda nunca. Acho que ele vai chegar.